E depois de um dia cheio, não há nada melhor que terminar este made-in com o melhor da gastronomia tomarense. Olá, boa tarde. Então é aqui que é o famoso restaurante do tabuleiro, certo? Exatamente, é um restaurante familiar, passou dos meus pais para mim e temos vindo a trabalhar e a desenvolver e a tentar melhorar todos os anos. Então parece-me que podíamos ir conhecê-lo, não é? Claro, exatamente, bem-vindos. Obrigado. A sua decoração, bastante convidativa, alusiva aos templários e à festa dos tabuleiros, faz com que o tabuleiro seja um dos restaurantes mais procurados, não só pelos habitantes da cidade, mas também pelos turistas que a visitam. Estou aqui com o Fernando, outra vez. Fernando, melhor mês aqui esta era impossível, certo? Queria-lhe perguntar qual é a melhor especialidade aqui desta casa. Olha, nós que fazemos jus à comida tradicional portuguesa e é nisso que queremos continuar a investir e a desenvolver. Desde o arroz de peixe, o arroz de cherno, as massinhas de cherno, o ensopado borrego, o borrego assado no forno, as bochechas de porco preto, o lombo, o arroz de pato à portuguesa, o entrecosto. Mas dentro da comida tradicional portuguesa, claro que vamos introduzir alguns pratos, como os bifinhos à champignon, aquelas coisas também que são sempre apreciadas, mas basicamente é a comida tradicional portuguesa. Como é que surgiu o tabuleiro? Olha, o tabuleiro tem origem, e já agora tenho aqui um documento que o comprova, tem origem em 11 de janeiro de 64, vem na cidade de tomar a inauguração do estabelecimento, na altura como snack bar o tabuleiro. E ele funcionou como snack bar durante décadas, como snack bar, aquela petiscos e tal. Com o evoluíro do tempo, fomos evoluindo, depois transformámos isto em cafetaria e restaurante daquele lado, entretanto em 2008 é que decidimos prescindir da cafetaria e só restaurante mesmo. Nós tentamos sempre fazer o nosso melhor, tentamos ter os melhores produtos, a melhor confecção e recebê-los da melhor maneira. Ouvimos dizer que aqui no tabuleiro já passaram algumas celebridades. Sim, olha, para já todas as pessoas são celebridades, os tomarenses, todos os que nos visitam, as pessoas mais humildes e menos humildes. Dentro daquelas que aparecem mais na televisão, como eu costumo dizer, olha, já veio o realizador Manoel Oliveira, os atores Rui de Carvalho, Nicolau Brahe, o treinador de futebol Manoel G, o Gé Peseiro, pronto, entre outros, que nos visitam. Sim, o Gé Peseiro, pronto, entre outros, que nos visitam.